O canal, desde quando começou em 20 de agosto, vem trazendo presentes para você. Na semana de estreia, foi um iPod Touch quarta geração que o Ricardo Castro, de Rosário, ganhou através da fanpage do programa. A promoção do netbook, que foi através do blog programacanal.com, saiu para Ana Luisa Castro, agora, na última sexta-feira. Chegou outubro, mês das crianças, e com ele uma nova promoção. Dessa vez, os seguidores do Twitter, arroba pgmknow, tem a chance de ganhar um Xbox 360. Para isso, basta seguir o Twitter do programa canal e montar uma frase, respondendo por que você merece esse presente. Na frase, é preciso ter três palavras, canal, Xbox 360 e Carla Bianca. Seja criativo e boa sorte. O resultado da promoção sai no último dia de outubro. A gente fica por aqui, mas amanhã a gente volta trazendo mais informação com entretenimento para você. Até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.